Parece que foi ontem que os Jogos Olímpicos de Londres 2012 terminaram. Mas o fato é que os Jogos Olímpicos já começaram outra vez. Imagine os Jogos Olímpicos que vão ficar para sempre na sua memória. É o que vamos fazer no Rio 2016. E não temos tempo para descansar. Nós suamos, estudamos, testamos. Cem vezes, duzentas vezes. O tempo que for preciso para alcançar a perfeição. O espírito olímpico está ficando cada vez mais forte. Dentro de você, dos atletas, de todos os brasileiros, de todo o mundo. E é esse espírito que nos move. Desde Turim na Itália, Pequim, Vancouver, Londres, Sote. O Brasil esperou mais de 500 anos para receber os Jogos. E agora faltam apenas 500 dias para o Rio 2016. Para nós, os Jogos já começaram. Então, por que não começar a torcer agora mesmo?